Essa parede que habita em mim Precisa de uma mão de tinta E esse muro que me impede de ir e vir E esse muro que me impede de sair daqui Que é um muro tão alto Impenetrável e transponível Que é um muro tão alto Que está além de mim Essa parede que habita em mim Precisa de uma mão de tinta E esse muro que me impede de ir e vir E esse muro que me impede de sair daqui Saí daqui Que é um muro tão alto Impenetrável e transponível Que é um muro tão alto Está além de mim Está além de mim Está além de mim Está além Está além de mim Que é um muro tão alto Que é um muro tão alto